Salve, salve, rapaziada, vamos que vamos, é nóis, tamo, tamo junto, vamos que vamos, galera A gente quer deixar um salve pra toda a rapaziada, toda a galera do canal, valeu Vamos que vamos, a galerona saindo aqui do Canedo, rumo a Goiânia Dá pra sair encontrar um top Vamos que vamos, galera, é nóis, tamo junto Vamo lá, galera Vamo lá, galera Power T, caçou Vamo lá, na captura do carro Cara, é doido Vamo que vamos, galera É nóis, tamo junto Vou lesão pancada, galera Pra acelerar todo mundo pra pegar baixando, mano Beleza Vamo na captura, muleque Vamo lá, buscar aquele cara É o cara da cinquentinha, mano Ó, nada cinquentinho Ó, nada cinquentinho É isso aí, ó, nóis! Vamos que vamos! Esse cara vem atrás aí no dobro! Caraca, esse chute de chute, vamos que vamos! Vamos lá, vamos lá, topeira, vamos na capítula desse cara! Vamos lá, topeira! Vamos lá, meus caros! Vamos lá, meus caros! Vamos lá, meus caros! Os caros bem burrados! Ó lá, Tim! Tô burrado, ó, mano! Caraca, mano! Ó lá, vamos lá embaixo, ó! Olha aí, galera! Vamos aqui, vamos, galera! O que que é isso, malandro? Caraca, mano! O que que é isso? Galera, parou ali, velho! Aconteceu alguma parada aí! Então é isso aí, galera! Ficando por aqui, valeu, falou aí! Até o próximo vídeo, valeu! Falou, galera! É nóis, tamo junto!